olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui para o meu canal e a gente vai continuar a saga no Egito para a gente ir para os outros mundos para gente ir para o castelo assombrado para gente ir para o mundo da neve para gente ir para cogumelândia eu chamo esse mundo de cogumelândia e depois para gente ir para o Pantanal e depois para o mundo 7 né porque eu acho que vai ter uma atualização no jogo porque 6 mundos é muito pouco eu ouvi dizer que vai até o mundo 200 sei lá gente são muitas curiosidades no mais 7 mais 7 é um jogo que atualização não acaba nunca a última atualização foi em 21 de 2022 e já estamos com a gente eu estou até agora esperando uma atualização no mais 7 e agora até nada porque eu sou um pouco curioso eu quero saber nas novidades de mais 7 então eu acho não tenho certeza eu acho que vai ter mundo 7 mundo 8 né gente então vamos lá vamos começar com e ai que que é isso já comecei morrendo de novo não 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 gente não posso ficar morrendo assim eu tenho que pegar os caracoizinhos moedinhas samambaia não vou ficar vendo samambaia não beijinho tchau olha só que eu eu tenho que fazer uma coisa que eu faço toma essa para de me assustar esses bichos já tá cansativo eu já tenho desistido da nova saga do mais 5 e vai girafa a quase subi 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 chave peguei a nossa chave viu que a gente faz com a gente faz com a chave abri a passagem secreta pegar a estrela pegar já peguei pelo poder de pirata isso aqui não vai me deter mais toma toma uma moedinha tem que pegar porque é um pirata pirata gosta de riqueza moeda só deixa aumentar um pouco esse som pelo amor de de deus pronto agora sim termina a fase ouvindo uma musiquinha de boa pegar a moedinha moedinha é chave gente eu falei errado sem querer então vamos pegar o baú estrelinha que tem monte coisa você aí então não faço isso não não só isso não pegar o checkpoint os bichinhos ouvi que tem uma girafa de cima ai comecei morrendo morre não ai 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 não morre não morre não morre Ficou logo perto de mim. Eu quero vencer. Chegar, sei lá, mundo 6. Terminar essa saga. Vamos aqui em cima. Porque eu vi que tem uma estrela. De terceira estrelinha, gente. Já terminamos. Ai, eu achei que eu ia cair em cima do bicho. Eu tinha apavorado. Eu tinha apavoração que tá essa fase. Ai, fantasma me perseguindo. Eu ia cair no lado de uma vez por todas. Sai, sai, sai. Ganhei! Ficou e toa. Três estrelinhas. Nível 5. Pof. Toma. Morri mesmo. Me atrapalhando. Ih, fantasma. Já vi que meus dias de sossego acabaram. Vou passar aqui por baixo. Tchau. Tchau. Tchau, carocococinho. Ai, ai, ai. Nossa. Acertei. Toma de novo. Parar. Te assustar. Corre agora. Corre agora. Tchau. Sai fora desse mundo. Tá de sacanagem comigo. Tem muito apavorado. Pula. Ih, caiu lá embaixo. Agora não dá pra pular mesmo. Ai, gente. Eu só sei que eu vi uma coisa. Dá pra pular aqui por cima, hein? Tchau. Ótimo. Ai, 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 ai. Nossa. Quase caí em cima da cobra. Sai, sai. Girafa. Girafa. Vamos pegar o poder e ir. De novo. Poder de correr. Vamos lá. Corre, meu filho. Não é lerdeza, não. A gente tem muita coisa pra pegar nessa vida. Ah. Ah, não. Sobi aqui. E uma estrela ali em cima. É assim, ó. Eu acho que sim. É isso. Peguei. Agora nós temos que voltar lá no barquinho pra pegar a estrela. Volta. Volta. Não é pra ficar aqui encebando. Ai, 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 ai. Sempre tem que pular na hora certa. Vamos lá. Ah. Peguei, peguei, peguei. Vai, meu filho. Não morre, não. Eu não tô falando pra você ficar pra ficar. Não é pra morrer. Ah. Agora. Pronto. Gastei a minha chave. Não ia ficar com chave na mão. Chave pesada. Ótimo. Então vamos ir lá na tranquilidade. Pegar. De novo. Não, não. Não, gente. Tá difícil. Ai, 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 ai. Que agitada essa fase. De novo. Aconteceu de novo. Vamos pular. 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 Peguei, estrelinha Agora, nós vamos terminar A facicinha Vai, meu filho Vai, meu filho Quero terminar, que apavorado Agora, gente Nível 6 Vamos ver o que essa fase nos espera Será que vai ser mais agitado que a fase... Ai, comecei morrendo, comecei morrendo Sinto muito Ai, 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 ai Não quero morrer, não Peguei o poder Fantasma Toma E eu vi que tinha isso aqui Ai, ai, ai Cai ali embaixo Toma Aprender Para de me assustar Ih, não dá pra subir Não dá pra subir Sobe, meu filho Por que não dá? Ah, não deu Mas tem alguma coisa de interessante ali naquelas escadas Vamos ver o que é Tô curioso Curiosíssimo Vamos ver com muita calma Estrelinha Vamos pegar Vamos pegar a estrelinha Peguei, peguei Agora vamos É Toma Me atrapalhando a andar Por que tá me atrapalhando a andar? Esses bichinhos porquinhos Ainda bem que eu tava com o checkpoint Que fácil Fácil Não quero mais ficar morrendo por causa de bobeira, não Bichinho Toma Toma Tá os dois de uma vez Pronto Ih Quase Quase Eu morri ali no caracol Ih, tem água ali em cima Eu quero beber água Ih, não tem como eu beber água Também aquela água do rio Ninguém pega uma água do rio pra mim Ai Cai em cima da minhoca Que agitado Checkpoint Graças a Deus Samambaia Uma Uma samambaia e um coque Eu não quero saber disso, não Aqui será que tem aquela girafa? Tem, não Pronto Três estrelinhas Agora é só terminar a fase Vaptivupt Vai, Vaptivupt, meu filho Ah, nível 7 Tudo maravilhoso A gente vai conseguir pegar baú Estrelinha Moedinha Checkpoint Porquinho Caracol Pirâmide Samambaia Coqueiro Baú Só que tem girafa Não me pega Não vai me pegar, girafa Vamos lá Ai Quase encostei ali no porquinho Vamos O que será que tem aqui? Vamos pegar Poder de pirata Toma Não vai me deter tão rápido, não Pronto Agora vamos descer, descer Vamos ver o que nos espera dessa fase Será que vai ser agitada com as fases passadas? Tô com medo Só sei que vai Vai Desce a escadinha Checkpoint Peguei E agora a gente vai ter que fazer o que nessa vida? Porque estrelinha Então a gente vai ter que descer Isso mesmo? O que será que tem aqui? Aqui já é o final Ali o portal A gente precisa de uma De uma Uma chave, né? Será que aqui tem aquela chave da vermelha? Ai, ai, ai Passa o Caio Em cima da bolinha de fogo Ah, isso Peguei E ali não tem não? Só não vou ficar pegando moedinha não Tchau, moedinha E agora vamos subir Que a gente ainda não tem chave suficientes Vai, ai, ai Vai Tá encipando por quê, bichinho? Eu quero saber mesmo de estrela e chave Não, não quero saber disso não Tchau Não vou ficar pegando moedinha Também porque ele já tem 25 mil De moeda E já é muito Isso dá Já dá pra comprar um Uber Carro Mansão Um monte de coisas legais Que ele pode comprar Depois eu vou comprar ele Sei lá Uma coisa bem legal Microscópio Telescópio Coisas assim Bem Já peguei a segunda chave E ali tem lava Cuidado Pra não acertar ele E agora será que aqui tem Uhul Peguei E agora já podemos ir pra saída Primeiro temos que pegar a chave verde Onde será que tem chave verde? Ali é o chave que não tem Ali é só girava Que já tirei na verdade Aqui Chave verde Descer E vamos pegar a chave verde E ir pra saída Vai, 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 vai Victory Level 8 Última fase Pula Pula Ah Ah Não acredito Vamos lá Pula Agora Pule Moisette Pula Ai, ai, ai Quase, quase No bicho de novo Nossa Que agitação E vocês perceberam Que eu ainda tenho Duas chaves Não sei porquê Ah Nossa Jogada de mestres Vocês viram Pula Ah Agora não foi Jogada de mestres não Foi jogada de doido Mesmo Porque caiu no chão Ai, não dá Se afogou Se afogar Perigoso Não vamos se afogar não Que é muito triste Vamos pular Peguei Canhãozinho O que será que tem? Mas, gente Aí vem uma curiosidade Na minha cabeça O que será que vem Depois do mundo 6 O mundo do Pantanal Vamos ver Ai Não, gente Tá muito difícil Já tenho um Já tô vendo Moedinhas andando Pra lá e pra cá Ai Quase Eu achei que eu ia morrer Aqui no Moisette Pega, pega Onde subiu Espeio Peguei Ai, graças a Deus Eu sou de correr Quase eu caio Também não é muito bom De correr Mas quero correr Terminar essa fase logo Só porque eu falei Que não é muito bom correr Pronto Peguei E agora vamos lá Ai Eu já ia pular Ai Ai Ah não Tem que ter Algum checkpoint Aqui Que eu consiga pular Vamos lá Será que tem checkpoint? Não sei Só sei que tem poderzinho Pula 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 Ai Quase Bati no bicho De novo Vai Vai na paz Do senhor Pula Não tem E aqui Não dá Não dá Não dá Depois Eu faltaria Para pegar a estrela Porque primeiro Eu tenho que pegar a chave Eu já tenho duas chaves Uma chave azul E uma chave vermelha E uma chave verde Que que é isso Meu filho Será que deu bug No jogo De tanta chave Assim Eu pelo menos Peguei a estrelinha Pelo menos isso Graças a Deus Ai 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 Nossa Finalmente Um checkpoint Ai Acabei perdendo uma vida Descer na escada Pegar o caracol Toma E agora Estrelinha Descer Subir Ah Não Não vai pegar não Ah Ah Quase Mas se eu morresse Eu ia parar no checkpoint Pelo menos isso Vai Pirata Olha só Um monte de coisinha legal Olha só Gente Amei Essa recompensa Aqui no final do fase Só não amei Essa Recompensa Totalmente Traidoras Caracolzinhos Pra lá e pra cá Fantasma E agora Eu faço É mais difícil É mais difícil É mais difícil De todas Girafas O que será Que a gente faz Com isso Classe me pega O negocinho Vai logo Vai ali Peguei a porquinha Ai 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 Nossa Terminamos a fase Graças a Deus Tchau 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 Tchau, tchau.